Música Olá galera, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Campos e hoje eu vou levar vocês para a Praia do Recreio que fica na zona oeste do Rio de Janeiro possui 3 quilômetros de extensão de praia possui ondas mais fortes e é considerada uma das praias mais limpas do litoral carioca é muito frequentada por surfistas e é palco de muitos campeonatos de bunny bird e muitas gravações televisivas é muito lindo o local, a paisagem é maravilhosa e uma dica que eu dou, se puder ir de carro que fica mais fácil para transitar e conhecer essa extensão maravilhosa de praia que tem galera, quem não se inscreveu, se inscreva quem já se inscreveu, não esqueça de dar seu joinha compartilhar no whatsapp, facebook, no twitter que assim ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais tá ok? um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo, hein? e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.